Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Sétimo dia Maria, mãe da família Maria amava muito a sua família Com ela, temos o exemplo perfeito de como amar a nossa família Vamos rezar juntos? Jesus, Maria e José, a nossa família boa saia! Vamos rezar! Oração inicial Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira Seja de nossa guia nessa mortal carreira Ó Virgem Aparecida, Sacra e do Redentor Daí a alma destalhecida, vosso poder e valor Ó Virgem Aparecida, que é o seguro norte Alcançai-nos a graça da vida Favorecei-nos na morte Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não deixeis cair na tentação Mas livrai-nos do mal Amém! Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do nosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém! Chegamos ao final do nosso sétimo dia Um desafio para você Abraça todas as pessoas da sua casa O que acha? Assim, você pode amar muito eles Fique com Deus e até amanhã! Tchau! Tchau!